Oi pessoal, sou eu, Henri, presidente do Paráxia dos Pocinhos. Tô aqui pra pedir um gás na campanha do Kikante, gente. Por favor, a gente tem mais de um milhão de seguidores nas mídias sociais. Se 5% ajudarem a gente, a gente consegue castrar 900 animais no final dos 6 meses. E castração é um ato de amor. Vocês precisam ajudar a gente nessa campanha. Olha, vocês vão ganhar um lacinho maravilhoso, uma bandaninha ou uma gravatinha pro macho. Ajuda. Ah, eu não tenho cachorro, não tenho... Não importa. Doa, recebe e dá pro amigo. Ou então compartilha, marca os amigos. Ajuda a gente nessa campanha.